Sempre acaba Mudaram as estações Nada mudou Ai 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 Olha Lesley Além de trolar Ele gosta de digitar Mãe Pra gente Ou se preferir um Argos Se mata Django Na vida real Se puder Posso não Não posso não Não é nem assim Eu só não posso mesmo Porque a A gente tem muito amor Para dar para morrer Né Nem assim não, entendeu? Aí Tá vendo, mano? O Baila é um jogo sem barcinha estratégica Tempo real, mano, baixa agora mesmo O que que acontece, mano? O meu time pensou Tanque só serve pra quê? Pra tomar dano, entendeu? Então pra que botar um tanque, mano? Você pode botar dois ADC, mano E o ADC faz o quê? Causa dano, mano Então você prefere o quê? Causar dano O Tancar, deu pra pegar visão, mano? Aí ganhamos